Muito bem, eu sou o Lucas e hoje a gente vai bater um recorde mundial aqui no canal! A gente vai fazer o maior escorrega de silver tape do mundo, que cai direto pra piscina! Basicamente, a gente vai usar toda essa estrutura que tá aqui pra fazer o nosso escorrega. Como vocês sabem, eu já fiz esse vídeo aqui que foi um escorrega de silver tape, só que só tinha um andar! Esse novo escorrega de silver tape aqui tem dois andares! E eu tô com medo de pular nele, meu Deus do céu, eu vou cair! Se você ainda não assistiu esse vídeo aqui, que foi um andar de escorrega de silver tape, eu vou deixar o link na descrição pra você acessar, beleza? Corre pra assistir porque a meta do vídeo era de 400 mil likes e a gente bateu em 3 horas essa meta! Porque era um dos vídeos mais esperados aqui do canal, que deu muito certo! E é por isso que a gente resolveu fazer a parte 2, só que dessa vez com mais silver tape e com muito mais estrutura! Meu Deus, olha esse topo aqui, Luiz! Olha aquilo lá em cima, cara! A gente vai lá de cima mergulhar e afundar na água! Vai ser muito bom! Ô, Lucas! O quê? Eu duvido tu subir! Aqui em cima? É! Eu também! Eu tenho medo pra subir! Imagina pra mergulhar no escorrega de silver tape! Porque ainda corre o risco do silver tape não aguentar a gente, né? Mas é por isso que eu trouxe aqui... Ice! Pra gente ter o máximo de segurança possível e não se quebrar todo fazendo esse vídeo, eu chamei aqui... Papai Rony! Fala aí, tabuarem! Pra toda essa estrutura aqui pra gente, foi ele que fez isso daqui junto com o Luiz e junto comigo! Mas todos os cálculos de engenharia, todos os cálculos de geografia, todos os cálculos de história... Não tem cálculo! Em geografia! Demorou muito pra fazer isso daqui, gente! Deu muito trabalho! Então, é muito importante que você se inscreva no canal aqui agora! O Ice vai pedir pra você se inscrever, vai! Ai, 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 ai! É isso mesmo! E quando a gente bater 9 milhões de inscritos, vai ter um clipe de música oficial aqui do canal. Eu quero muito fazer esse clipe de música logo pra vocês. Então, todo mundo se inscrevendo aí. E se você já é inscrito, aquele beijão no começo do vídeo. Olha, eu acho que é melhor ficar quieto aqui na minha, porque eu acho que já tá começando a dar ruim aqui o negócio. Eu tô com medo disso aqui de desmoronar, Rony. Tem certeza que os cálculos estão bem feitos? Tá tudo seguro. Tá tudo seguro. A matemática diz, né? O problema é a prática. O problema é a Silvertei pra aguentar o nosso peso, né? Bem, a gente vai colocar a quantidade de Silvertei pra segurar você. Meu Deus. Vambora? O problema é que eu dei uma engordadinha, gente, na viagem. Mas você não me falou isso. A gente tá com o mesmo peso que a gente tinha antes. Segura aqui, deixa eu ver se ela vai me aguentar. Pera aí. Um, dois, três e... Então, né? Eu acho que você comeu demais na Disney. Gente, o vídeo de hoje, o desafio é a foca mergulhando na... Não, é você. Ai, meu Deus, a foca humana. Você é a foca humana. Na verdade, eu acho que vai os dois, né? Os dois juntos, abraçadinhos. Né, Ice? Eu e o Ice, que é em homenagem a todos vocês inscritos que estão assistindo aqui o vídeo. Pra você também ser um homenageado aqui do canal, você tem que se inscrever. Virar uma foquinha que você vai estar aqui. Olha o tamanho do Ice, cara. É muito grande, né? É muito grande. Ice, quer água? Sim! Toma! Ele morra! Meu Deus! Meu Deus, olha isso, tá nadando. Volta aqui, Ice. Ice, pra ir é fundo. Ice, gente, ele tá indo pro fundo. Ice, vem aqui, eu te salvo. Tá salvo, gente. Porém molhado. Meu Deus, o jacaré. Ice, pega ele. Aquele pai louco que larga o filho pro perigo. Vem aqui, Ice. Ah, o jacaré é bonzinho, carinho. Ah, vamos fugir daqui, Ice. Olha que legal. Já falei pra você não fazer xixi assim. Tem que ir no banheiro, Ice. Vamos pro escorrega agora. Na verdade é montar, né? Porque olha só, vou deixar o Ice aqui. Ele não tem pernas, ele não vai conseguir montar ali o negócio. Vamos, Rony, leva até o final. Vai. Cara, ele é muito grande. É muito maior do que o primeiro escorrega que a gente fez, tá? É muito maior. Leva pra lá. Vamos. Essa vai ser a estrutura do Silver Tapes. Imagina, cara, eu vou mergulhar aqui, ó. Vamos lá. Muito bem, gente. Olha isso. Eu dei 4 voltas de Silver Tape e já acabou o rolo todo, quase. Já usei metade do rolo só com 4 voltas. A gente vai ter que usar muito Silver Tape aqui, Rony. Eu calculei 40. 40. Gente, vamos usar 40 rolos de Silver Tape pra fazer isso daqui. Então vai ser um vídeo que vai dar muito trabalho. E a gente não pode também arrebentar o Silver Tape, Rony. Não, de jeito nenhum. Porque tá contado certinho. O problema é saber se ele me aguenta. Eu quero fazer o teste. Vamos ver se o Rony faz as coisas bem calculadas ou não, né, gente? Com certeza vai estar calculado. Vai me aguentar? Não, quando ele estiver pronto, a estrutura mexeu. Olha isso, Rony. Essa aqui é só pra você subir em cima. Não é pra você se pinturar. Olha isso, a escada na pontinha. Olha o que eu fiz. Olha isso. Meu Deus. Olha isso aqui, gente. Cara, se isso daqui vai pra fora, ia cair tudo na piscina, tava tudo arruinado. Ou pior, poderia bater no vidro aqui em cima a ponta. Cara, Rony, eu já falei, eu sou criança no vídeo, você tem que me botar limite. Porque senão eu vou acabar quebrando a casa toda, Rony. Então o senhor trata de ir pra lá e deixa essa parte comigo. Você que vai fazer isso? Pode deixar. Tem certeza? Melhor do que você, olha o que você já fez. Pode fazer, Rony. Ah, que triste, não vou poder ajudar você aqui. Que delícia, eu queria isso mesmo. Era muito trabalho. Então tava armando pra mim, né? Como você sabe disso, Rony? Não, eu vou te ajudar, vou te ajudar. Isso, me ajuda, vai me entregando as Silver Tape. Tá, eu vou te entregando as Silver Tape e você vai andando, porque senão vocês já sabem, né, gente? Eu não consigo me controlar, eu quero testar as coisas, eu quero mergulhar nas coisas, eu quero pular nas coisas e vai dar muito ruim. Como vocês podem perceber, quase quebrei o negócio. Ajeita aí, Rony. Pronto. Coração saiu pela boca. Eu aposto que o de vocês também, quando vocês viram o negócio se mexendo ali. Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer agora a segunda etapa do escorrega de Silver Tape e tentar aproveitar essas, né, Rony? Olha, ela não me aguentou, Rony. Por que ela não me aguentou? Porque só tem quatro ou cinco tirinhas. Tá explicado. Vamos continuar agora. Arrebentou a minha, Rony. Olha que eu nem pulei, cara. Eu só tava colando uma na outra e arrebentou, Rony. Deixa isso comigo. Vai dar muito ruim isso, Rony. Eu não tô mais confiando, não. A Silver Tape veio ruim, Rony. O Rony comprou um lote de Silver Tape estragada. Já pensou? Imagina. Aí é a poupada minha. E no primeiro mergulho ela arrebenta e a gente cai de cara assim na água. Mas tá ficando bonitinho o escorrega, não tá? Aqui. Tá ficando bonitinho, não tá? Essa parte aqui tá excelente, ó. Calma, porque isso é tática, ó. Isso aqui é pra deixar mais grosso o negócio e mais resistente, entendeu? Tá tudo calculado aqui. A gente tá sabendo fazer o negócio bem certinho, não é, Rony? Meu Deus! Mas assiste até o final, porque eu tenho fé que vai dar certo. Valeu! Muito bem, gente! Pra quem ainda não entendeu, essa daqui é a parte do tobogã do escorrega. Que a gente vai prender de cima pra baixo pra poder escorregar nele. Isso daqui vai ter que me aguentar, porque eu vou usar isso de escorrega. E agora a coisa tá começando a pegar formato, hein, Rony? Olha a nossa pista de escorrega. Aqui, olha isso! Só que ainda tem muito trabalho pela frente. Então é muito importante você deixar o seu like pra apoiar esse vídeo aqui, beleza? Vamos continuar o trabalho agora. Muito bem, gente! Uh, cansei, hein? Tá cansado? É, como é que eu tô suando? Tá cansado? Não, né? Porque não fez nada, ficou ali olhando, né? Safadinho! Tudo bem, a gente releva porque ele não tem mão, né? Como é que ele vai puxar se ele não tem mão? Mas o Ice pelo menos ajudou mentalmente. E ela vai ser a primeira aí. Vai ser a primeira aí, Ice. Não tem jeito! Não, 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 não! Meu Deus, ela tá indo pro fundo de novo! Eu te salvo, Ice! Pega ela! Ice! Cuidado pro Zacaré! Cadê? Não tô vendo, tô sério! Neto! Tchau, Ice! Nos vemos depois! Eu sempre me assusto com esse jacaré. É muito real, cara! Olha isso! Só porque tá assustando os outros, vai mergulhar também no escorrega. Jacaré geralmente pesa duas toneladas. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui tá pesando cinco toneladas, hein? Tá gordinho esse! Tá dando Nutella pra ele? Tá comendo muita Nutella! E agora é a hora de montar, ó! Pra quem duvidou que não ia dar certo, vamos ver como é que o Ice mergulharia. Um, dois, três e vai, Ice! É pra ir, ô sua baleia! Vai! Quem parece mais uma foca, o Ice ou eu? Vai, Ice, sua vez! Deixa eu ver se eu consigo mergulhar aqui. Calma, ele tem que ficar na água, gente, porque é uma foca, né? Tem que ficar aqui, ó, com o pezinho na água. Isso! Cara, é muito bonita essa foca, né, cara? Olha que coisa gordinha, fofinha! Melhor me controlar, né? Rony, me empurra! Vai! Um, dois, três e... Uou! Olha, eu tô com medo, Rony. Eu achei que não deu muito certo isso, não. Eu tô com medo. Vamos encaixar isso daqui e vamos ver se pelo menos lá de cima vai melhorar, porque aqui não deu muito certo, não. Vambora! Muito bem, gente! Eu tô com medo! Chegamos na montagem final do nosso escorrega gigante e olha o tamanho disso daqui, cara! Olha essa queda livre! Parece uma montanha-russa da Disney! O Rony já tá terminando lá de montar, ó. Tá botando umas estruturas do lado também pra proteger, pra caso aconteça alguma coisa. Rony, é seguro, né? Eu acho que sim! Ele acha, gente. Ele acha. Eu vou jogar o Ice pra ir, cara. Ele não pode se machucar, tadinho. Eu posso me machucar, o Ice não. Lembrando que se você quiser um escorrega de silver tape na sua casa, não faça sozinho. Peça ajuda a um profissional de efeitos especiais e técnico em segurança da pessoa, que é o Rony Fischer aqui, ó. Tá pronto pra ajudar a gente. E agora é hora de subir aí, Rony. Pulou. Eu não sei nem como é que faz pra subir isso, cara. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro escorrega de silver tape era daqui, ó. E daqui eu já fiquei com medo de pular. Agora é daqui. Meu Deus, Rony, eu não quero mais, Rony. Tô com dor de barriga. Eu tô indo aí te ajudar. Não, não precisa vir, não. Tá dando dor de barriga, eu tô passando mal, Rony. Ai, meu Deus. Não, não vai dar, não. É bom que se você fizer, vai te ajudar a escorregar. Como é que eu subo aqui, que eu nem sei? Pela escadinha. Gente, se der certo, se isso der certo, Rony, eu quero muito like nesse vídeo. Tem que ter, porque é o melhor brinquedo do mundo. Vamos subir agora. A foca já até subiu. Mas ela consegue, porque ela é escorregadia. Eu não. Calma aí, deixa eu tentar por aqui. Passa a Nutella aqui, aí vai escorregar. Meu Deus. Rony, não vai aguentar nós dois, não, Rony. Tu tem que descer, Rony. Aguenta sim. Gente, eu não quero mais isso pra minha vida, não, cara. O que eu tô fazendo aqui? Rony, não vai aguentar nós dois, Rony. Só não vai aguentar eu, você e a foca. Deixa eu botar a foca aqui do lado. Que isso, cara. Que isso, cara. Ai, meu Deus. Tô em cima. Ai, meu Deus. Rony, eu acho que você tem que descer, Rony. Eu vou descer pra ficar ali do lado. Você vai descer? Vou. Meu Deus, então calma aí, que deu ruim. Como é que você vai descer se eu tô aqui? Vou acabar te deixando aí sozinho. Calma aí. Não, Rony, eu tô com medo. Arreguei, arreguei, arreguei. Não, arregou, não. Arreguei, peraí. Peraí. Gente, o Rony já foi lá pra baixo. Estamos tendo falha técnica aqui, ó. Porque o Lucas tá começando a ter dor de barriga de verdade. Cara, me dá a câmera aqui pra vocês terem uma noção do que vai vir pela frente. Olha isso. Olha essa descida. Meu Deus. Olha isso. Imagina descer isso aqui, cara. Uou. Cara, olha, é muito reto, cara. Isso aqui tá parecendo o corredor da morte, cara. Toma. Gente, o primeiro a testar a escorrega é o Ice. Ice, todo mundo confia em você. Não, pelo amor de Deus. Não quer ir, gente. Tá com medo. Vai, Ice. Todo mundo confia em você. Um, dois, três e vai, Fokinha. Ele entalou. Vai. Meu Deus, ele entalou gordo. Comeu muito. Pegou ele aí? Mas ele conseguiu vir. Conseguiu, né? Agora eu quero ver você. Não quer, não. Gente, dá muito medo, cara. Muito medo. Cara, eu não sei o que fazer, gente. Me tira daqui. Gente, desisto. Não dá mais, não. Lucas, Lucas. Não, não quero vir. Olha, pegassou. O que foi? Olha o que eu tenho aqui. É Nutella? Eu deixo você colocar toda essa Nutella na boca de uma vez só. Isso é maldade com o Lucas. Só que a Nutella está no fim do tobogã. Meu Deus, isso é muita maldade. Não se faz isso, Rony. Vou deixar ela até com sapinho. Isso não se faz, Rony. Como é que eu vou de uma pra outra aqui? É só sentar. Ai, meu Deus. Assim? Não, faz a primeira perna. Volta a cabeça. Calma. Desce. Pensando em uma pessoa desesperada e com muito medo de altura. Sou eu. Rony, segura aí pra isso não tombar, hein, Rony. Tá, deixa comigo. Gente, é muita adrenalina pra um vídeo só. Isso tá muito... Ai, meu Deus. Ai, passei. Passei as duas pernas, Rony. Meu Deus. Eu quero saber aqui embaixo quem teria coragem de brincar no escorrega de silver tape do Lucas. Comenta aqui pra eu saber. Eu teria coragem. Mas tem que se inscrever no canal, hein. Quem sabe um dia eu chame vocês aqui pra brincar, hein. Já foi, Rony? É só jogar? Depois de um vídeo desse, cara, tem que se inscrever. Não é possível. Gente, o que eu não faço por um pote de Nutella, cara? Só isso, cara. É muito alto. Vocês não estão entendendo o medo que dá isso. Mas vamos lá. O Luiz tá com altura, cara. Ele tá aqui em cima. No final, vocês vão ver que eu vou querer ir até de novo. O problema é só o medo inicial. O começo do negócio. Agora é hora da verdade. Quem confia em mim, quem acreditou, tá de parabéns porque eu vou ir mola. Um, dois, três e... Lucas Neto, ativar! Sobrou só o boné. Eu falei! É muito bom! Meu Deus, me dá essa Nutella aqui! É muito antivamina! Muito bem, gente. Olha quem tá aqui em cima de novo pra brincar. Eu não falei que eu ia de novo, cara? É muito bom. Quando você vai uma vez e perde o medo, já era, Rony. Isso aqui vai ficar montado pra minha casa por um ano. Porque eu quero um escorrega só meu. Vou mais uma vez, hein. Só pra vocês saberem, a Netoland é igual a Disney. Só que tem um diferencial. Aqui os brinquedos quem faz é a gente aqui mesmo. A gente que constrói tudo. Vambora, mais uma vez. Bomba de canhão ativar! Ah, me molei. Cadê ele? É muito bom! Agora tem que subir daqui, rapaz. Será que consegue? Quem consegue subir daqui? Eu consigo, com certeza, aqui, ó. Presta atenção. Um, dois, três e... Não dá! Mas é muito bom o nosso brinquedo. Rony! Cara, ficou muito legal. Lucas, agora sou eu, hein. Quero ver, hein. É muito legal, cara. Vai! Rony, 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 Rony. Só tem um problema. Eu tenho que tirar o óculos. Deixa que eu seguro. Agora eu não tô enxergando o final! Vai, Rony! É muito legal, confia em mim! Cara, dá muito medo. Vai! Uou! Meu Deus! Uou! É muito bom! É muito bom, não é, cara? Vamos, vamos! Vai! Gente, então é isso. Chegamos no final do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. O Rony tá rindo muito, cara. Porque o Luiz, ele foi muito rápido, cara. Tô fazendo besteirinha. É, porque... O que você tá fazendo, Luiz? Você vai subir por aí? Eu tô subindo por aqui. Tô falando, cara. Mais... Olha isso, meu Deus do céu! Eu subi! Meu Deus, ele foi! Ele foi! Ele foi! Luiz! Ele conseguiu! Meu Deus, eu tô falando que ele é mais criança do que eu quando se trata de escorregas improvisados. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. É muito import... O que você fez, maluco? Eu fui nem da minha! Meu Deus, eu também quero! Eu também quero! Deixa o like no vídeo, porque é muito importante pra apoiar o canal. E a gente poder ter mais ideias malucas como essa. Então é muito importante, no último vídeo a gente bateu 400 mil likes. Nossa! Será que nesse a gente bate 402 mil likes? Eu quero ver pegar 402 mil likes, beleza? Essa vai ser a meta. Se a gente conseguir bater os 402 mil likes, eu vou fazer o escorrega de silver tape do terceiro andar! Terceiro andar? Terceiro! Esse daqui foi o nível 2 e agora só falta o nível 3, que é lá do telhado de casa. Nossa! O primeiro vídeo já tá gravado, nível 1. Beleza, foi! Nível 2! Beleza, foi! E agora o melhor desafio de todos é o nível 3! Mas se eu amarelar, não vale jogar sujo, tá? Não vale botar pote de Nutella. Aí eu vou ter que botar um pote desse tamanho pra você... Com certeza! Beleza? 402 mil likes a gente vai fazer do terceiro andar o escorrega de silver tape. O maior dos maiores do mundo! Porque aqui batemos o recorde mundial de escorrega de silver tape! A gente que criou o recorde, né? Já era nosso. Era nosso porque não existe a gente que inventou isso! Eu espero muito que vocês tenham gostado. De verdade, tudo isso daqui é feito pra gente se divertir e vocês também. Um agradecimento especial a Rony, que fez isso aqui acontecer. Se despede da galera, Rony! Valeu, gente! Um abraço pra vocês e não esqueça de se inscrever no meu canal também, hein? Se inscreve no canal do Rony! O link tá na descrição! Rumo a 1 milhão de inscritos lá! Isso aí! Só que você tem que fazer vídeos assim também no seu canal, Rony! Prometo que eu faço! Então vambora! Todas as minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela agora! Me segue lá também pra vocês acompanharem os bastidores dessas gravações aqui! Eu não ia comentar nada não, mas a gente levou uma noite inteira pra poder montar tudo isso daqui! A estrutura levou uma madrugada inteira! A gente nem dormiu, cara! Nem dormiu, tá diretão! Agora imagina o que eu posto nas minhas redes sociais! A gente fez festival de pizza aqui enquanto montava isso daqui, depois mergulhou, pulou, tudo isso 4 horas da manhã! Acho que os meus vizinhos vão me matar mesmo, né? Hoje é que deve chegar a multa aqui em casa! Então é muito importante você me seguir, principalmente no Instagram, que é esse daqui! O link do meu Instagram vai estar na descrição desse vídeo aqui, beleza? E eu também posto lá várias fotos com as minhas focas de pelúcia! Olha que coisa linda ali, cara! Ela já tá enturmada na piscina, na água, junto com o Flamingo, olha lá! Então me segue lá, o link vai estar na descrição, beleza? Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo! Se inscreve no canal, porque 9 milhões vai ter o clipe oficial de música! E se inscreve mesmo, seja muito bem-vindo! Porque o escorrega de Silver Tape deu muito certo! E se você já é inscrito, eu não esqueço de você! Aquele super beijo! Muito bem, eu sou o Lucas e eu espero você no próximo vídeo! Valeu! O que você vai fazer? 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 Tchau.